Mostra pra gente, por favor. Mostra pra gente, por gentileza. Você tem... Ah, eu? Lógico. Você tem uma cinturinha e o popozão. Aí... Ó. Só de dar uma mexidinha, ó o efeito que causa. Ó lá, ó lá. E foi exatamente... Antes de você ir embora... Isso é óbvio. Get him, kid. Qual é o seu nome? Meu nome é Roma. De onde você vem? Eu sou Sadam. Não, não é? Ok. Wait, are you backpacking? Não, eu não. Porque eu sou backpacking. É, eu sou o meu água e o meu... Então, Amsterdam e você está em Daytona. É? É? É, 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 é. O que você vê como a diferença? Que realmente stands out? O son, o son. O son? O son, a beautiful ladies. O que as pessoas? O caras. O caras? Sim. Não caras em Amsterdam? Sim, mas... Não se conecta, certo? Sim. Sim. Obrigado, obrigada. Não so far. O que você vê? É? Sim. 稍hn. Com dói? Com dói segurar você. Agora olha brav systems. Passa com dói Oreijão! Com dói segurar você. schnell bilhar essas pessoas. É? PEDRO. Por uma cifra, cerca de 30 mil pound a semana. Você sabe que aqui na Inglaterra os jogadores são pagados por semana e se transferirão à final das visitas médicas. Parece haver haver alguma dificuldade entre o Pato e a sociedade, mas depois de ter limado os acordos... RKO! RKO! I hear you're having a lot of fun and has no problem with the females in the Olympics. Very oily. You have some oil for the ladies to put on you? Very oily. I do. You hold that sound. Protecting his son. Protecting him from sunburn. Now, Peter, while they're oiling you down, you've had a lot of setbacks. You've had a lot of injuries, a lot of stuff's happening. You've had trouble getting here. Yeah, it took me 20 years just to... Go on, we're listening. We are, we are listening. Tell us more. It took me 20 years. There are children watching, so Peter, thank you so much. I think I'm just going to oil myself. We're going to talk to you a little bit more in our next hour. It's the last time that we'll be working together for a little while because you're off on a break. Yes, Tony. Giving birth to those twins of yours. Yeah. We'll all miss you, but of course, everyone in the newsroom sends much love and very best wishes. Thank you. I'll miss you all too. Wish me like I'm going to need it. Yeah, well, I tell you, the Carlton supporters are very excited. Well, they should be. Yeah, exactly. Good luck, Nick. Thank you. Ooh. Okay, good. This is going well. You're funny. WLWT News 5. People are saying it could be about time for another one. The decision. Oh, my gosh. Excuse me. I'm sorry. I'm online. That decision will be made at 10. We're live in Columbus Circle. Pixel 11 News. I had never heard you do Elmo either. Oh, no. Oh, 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 oh. Don G. It's a good Elmo. Elmo loves you. Is that okay? I can hear the laughing in the control room and it's about 100 yards that way. I had no idea he could do that and I heard this noise. Yeah. At first I thought it was Pikachu. My kids are big now. I forget about Elmo. I could do that one too. The Playboy Mansion's been sold after months on the market for $100 million if those walls could talk. The new owner, I should say, is a 90-year-old co-owner of Hostess. So that's a lot of ding-dongs and pinkies. I shouldn't have gone there and I will not go there. I didn't even think about it. But there's a little devil on top right there. So let's just keep going. A trip to the beauty salon has ended awkwardly for a couple in China. Their four-year-old son somehow got his head stuck inside a gap in a sofa. Firefighters had to be called in to rescue the child in the country's southwest. Sorry. Just ahead in 9's afternoon news, caught on camera, the angry resident throwing eggs at a real estate agent. Donald Trump finally sticking to the script. I think we better just take the break. Hi there. Uh-oh. You've been cleaning up your basements and we're cleaning up the backyard here, it looks like. It's a little loud out here this afternoon. Tell him to turn off the blower. All right. Good afternoon for any activities you may have taken care of outside. Can you hear me? Yeah, now we can. I can't hear myself. Apparently he doesn't know what this business is. Sir, you're on television. That's all we do here. We appreciate the work he's doing though. We do, we do. And it's maybe a good afternoon to clean up your yard as well. I don't know if I can do this. We do have a lot of clouds across the area right now. A few breaks in the clouds. You all right? I'm sorry. Can we get through it? I think we've lost her. I'll tell you what. We'll do it. Come back to me on camera three. Now, let's get a weather update. Here is Louise Lear. Thank you, Simon. Good evening, everybody. I'll try and keep it together because it's not a laughing matter with the weather in Scotland. Today's view. Sorry. It's been pretty wet and windy with the strongest of the gusts of wind across Scotland and Northern Ireland. In fact, we've seen gale force gusts into Wales and across the centre of England. We've had some sunshine with highs of 24 degrees. So, that's 75 Fahrenheit. Let's move back to this area of low pressure that's been sitting across the northwest. What's going on? This is amazing. I can do the news like this all the time. This is perfect. I've always kind of wanted to be a mascot. Do you know who's here, Rob? Can you guess? Let me think here. Now, I want to see if we can dip the doughnut in the coffee. Can we do that? Oh, no. He's going to go for it. Oh, no. Don't hurt yourself. Don't break company equipment. Kim is down. Kim is very down. Oh, no. I'm fine. I'm fine. Are you okay? I'm fine. This went way better than I can. Oh, no. Get the water down. You're spilling the water. Get off the desk. Oh, God. Get the iPads. Okay, get the iPads. And my iPhones. Somebody on my computer. Oh, my goodness. I'm getting still stuck down here. I bet that hurt a latte. So that's it? That's it. bonito bikini traes. Muito obrigado. Te ves muito bonita, Jirafita. Obrigado, obrigado. Não, que agradece. Não, que agradece. Jirafita, por que estabas bailando com o dedo assim na boca e echando as pompis para trás? Não, não fizemos isso. Não fizemos isso. Não fizemos isso. Não, não fizemos isso. Eu não era ele que fazia isso. Era brome. Eu estou confundindo. Era brome. Ah, era brome. Ok, muito bom. Vamos com o qual vamos agora, Maestro Bracabon? Vamos com Carito Corazão. Carito Corazão. Um aplauso para Carito Corazão. Que sou eu. BBC 4, então aqui vamos. Não sei como você ainda está lá. Porque tem tantas atletas de atletas no caminho no BBC 1. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Parece que tem algum tipo de hindu. Podemos dar um pouco de ver? Você acha? Aqui eles estão. A Brasilean hen party. Eles estão claramente enjoying themselves. Eles parecem todos se juntarem. Tivemos juntos também. Magnificent scenes. Talvez seja que você faz isso em Brasileiro. A Brasileira. A Brasileira. A Brasileira. Vamos ver a Brasileira? A Brasileira. A Brasileira. A Brasileira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso pode ser interessante. Vamos lá. Olá. Olá. Eu sou Dan. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria. Maria. E você é do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Mas agora eu moro em Belo Horizonte. Kiss for Minas Gerais. Ok. Você está tendo uma boa noite. E todos os seus amigos estão aqui. Você é o Brasileiro. Quando você é doing Marriê? Eu sou o Brasileiro. Em um mês. Em um mês. Sepertão 17. Vão toda essa a gente vem ao a uma unha do dia? Sim. Maria. Eu amo ela. Eu amo ela. Eu amo todos. Em um mês. Sepertão 17. Ok. 他們 de maravilhoso. Teve uma boa noite. Obrigado. Eu gosto de vergonha. Enjoy o resto do seu avião. Right. Eles só vão a favor. Sabe o que é? Nós ainda estamos no telhyser. No, o B.B.C. B.B.C? B.B.C. B.B.C., sim. Você pode deixar assim. B.B.C. 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 Muito obrigado. B.B.C. Obrigado! B.B.C. 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 Obrigado, professor Bracamonte! Correlo! E assim com essa bonita imagem de Betty, o traje de banho, as fiéis do mestre Bracamonte, completas! Vamos a um corte comercial, e vamos voltar com muita mais diversão. Quem querermos mais? No se mueva! Bom dia! Estamos em um descoberto hoje? Eu gostaria de começar com 78 F-bombs.